Pessoal, parece que tá voltando à tona a legalização dos jogos no Brasil, hein? Isso é uma coisa bem interessante. É lógico, libertário é a favor da liberdade, né? Essa notícia foi sugerida por Sinistro da STF e Abner Matheus Gomes Silva. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Arthur Lira falou que tá negociando com a Câmara, deve votar até o final deste ano o PL442 de 1991, que é a legalização dos jogos no Brasil. Realmente é uma coisa muito interessante, é bem mais amplo. Se vocês lembram, houve uma época durante o governo Lula que cassinos eram liberados aqui no Brasil, mas foi uma lei mais restrita, coisa e tal, que não liberava tudo. Esse aqui é bem mais amplo, né? Permite um número muito maior de jogos até o jogo do bicho. fica legalizado com isso daqui, né? Se você olhar a tramitação, tá realmente tudo parado, é um processo que tá parado desde 2015, embora já tenha uma proposta de íntegra aqui com tudo escrito, como é que seria. Na verdade é um marco especial dos jogos, né? Aqui é bem detalhada a coisa, como é que é e coisa e tal, como é que seria isso daí. Dependeria de autorização e coisa e tal, alteraria algumas leis, tem crimes e coisa e tal. Mas enfim, o importante disso daqui é que justamente é um ponto a mais em termos de liberdade. Veja, é lógico que hoje em dia chega a ser anacrônico você ter essa proibição, porque na prática, se você quer jogar, meu amigo, existem inúmeros cassinos na internet que você pode jogar por aí, funcionam muito bem, é divertido e coisa e tal. O que o governo tá fazendo é só proibir o jogo físico, o que hoje em dia realmente não faz mais nenhuma diferença, né? É curioso quando você vê aqui, por exemplo, que muito do pessoal que é contra os jogos é o pessoal religioso, o pessoal de igreja. Por que isso? Por que o pessoal, não é incomum, essas pessoas tipicamente, a igreja tipicamente vive de dízimo de pessoas pobres, e o que acontece é que com o jogo liberado, as pessoas pobres apostam o dinheiro ao invés de pagar o dízimo. É exatamente isso. Ah, eles vão falar que não, que é porque a pessoa passa por dificuldade, não sei o que lá, não sei o que lá. Na prática é isso, é porque a igreja compete com jogos, pelo valor do trocadinho lá do cara pobre. Então, eles não querem jogos porque isso atrapalha o modelo de negócio deles. É uma coisa, realmente, não tem por que dizer que não é aquele negócio. O fato de permitir cassinos, permitir jogos no Brasil, meu amigo, se você acha ruim jogo, se você não quer, é só não ir. Não precisa, ninguém tá sendo obrigado a ir no cassino e coisa e tal. Ah, mas tem gente que tem vício, não sei o que lá. Olha só, o cara que tem vício, você procura se tratar, procura um psicólogo, dá um jeito. O que não pode é o resto da sociedade toda, que não tem vício, ter que ficar limitado em uma coisa porque aquele cara tem vício. É a mesma coisa das drogas, é o que eu falo também. Do ponto de vista libertário, meu amigo, o cara quer fazer o que com o corpo dele lá? Quer destruir o corpo dele com droga? Eu não tô dizendo que droga é bom, não. Eu acho que droga é uma bosta. Ninguém devia usar droga. Mas se o cara quer usar droga, quer destruir o corpo dele, é direito dele, não tem nada a ver com isso. Ele que resolve o problema dele lá. Ah, mas tem gente, tem família que sofre, não sei o que lá, meu amigo. A família contrata um psicólogo interno, o cara dá o jeito dela lá. Não pode é ficar gastando essa fortuna enorme com a guerra às drogas, que todo ano o tráfico ganha do governo. Já fazem mais de 25 anos que tem essa guerra às drogas, e o governo perdeu todos os anos a guerra às drogas, porque as drogas continuam aí igualzinho, como se nada tivesse acontecido. E gastando dinheiro, porque tem polícia, tem um monte de coisa, todo esse custo tá sendo cobrado da sociedade em termos de dinheiro pra não ter resultado nenhum no final das contas. Então, tinha que liberar as drogas mesmo, tem que liberar jogo mesmo, a pessoa tem que ser responsável pela sua decisão individual. Desde que você não agrida a propriedade privada de outra pessoa, o que você faz com o seu corpo, o que você faz com o seu dinheiro, é responsabilidade sua. Você se vira e contrata um psicólogo se você é viciado em jogo e coisa e tal. Ah, mas é muito triste a pessoa que perde tudo no jogo. Amigo, é muito triste a pessoa que perde tudo na vida. Tem um monte de formas de perder tudo na vida. O que tem de gente empresário que entra e cria empresa, depois quebra e fica na merda. Fazer o quê? É muito triste, né? Mas o fato é, não justifica você proibir pessoas disso daqui. É lógico, se você for ver aqui a justificativa que eles dão, é porque a arrecadação de imposto, né, coisa e tal, e por isso vai passar, né? Infelizmente, no final das contas, é um absurdo esse troço. Mas, de qualquer forma, imposto é roubo, mesmo no caso de jogos, mas, de qualquer forma, é um passo a mais em direção à liberdade. É ótimo ter jogos liberados aí realmente ajuda todo mundo, né? Não tem por que proibir esse tipo de coisa. Você deixa de ter cassino clandestino, deixa de ter esse tipo de coisa, e passa a ter lugares que você pode realmente entrar e jogar se você quiser. Se você não quiser, não vai lá. É só não entrar no cassino, não tem problema nenhum. Um ponto que eles falam aqui, e isso é uma coisa que é uma verdade muito grande, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, uma cidade que vive basicamente do turismo, você não ter cassino é um tiro no pé, porque a verdade é que o turista está ali pra brincar, pra fazer coisa. E uma das coisas que todos os agentes turísticos aqui do Rio de Janeiro reclamam é que o Rio de Janeiro tem relativamente poucas coisas para o turista fazer. Veja, o turista chega aqui no Rio, ele vai em Copacabana, ele vai em Ipanema, vai nas praias e ok. Beleza, um dia ele conheceu as praias todas. Aí, no dia seguinte, ele vai no Cristo, vai no Pão de Açúcar e pronto. E acabou, não tem o que mais tem pra fazer no Rio de Janeiro. Ah, pode ir na Lapa, coisa e tal, mas aí começa a ficar uns lugares mais, assim, não tão legais de conhecer e coisa e tal. Então, o fato é que falta aqui no Rio de Janeiro o quê? Show, cassino, coisas assim que atraem turista, que é um negócio que o turista vai pra ver e fica na cidade, vai ficando mais tempo. É bom pra todos os lados, é bom pro turista que ele vem pra cá e se diverte mais, porque, lembra, se você olhar em termos de mundo, o Rio de Janeiro é o fim do mundo, é longe pra caramba pro turista americano, pro turista europeu. Então, pro cara vir aqui pra ficar dois dias, não vale a pena. O cara tem que vir pra ficar um tempo maior. E aí, não tem o que fazer aqui no Rio, porque, bem dizer, o Cristo Redentor é uma coisa de duas horas. Você vai lá em cima, tira a foto, é muito bacana, vale a pena você conhecer o Cristo Redentor, mas eu garanto pra você, duas horas lá em cima, você não tem nada pra você ver mais lá. Pão de Açúcar é um pouco mais, porque tem as lojinhas, tem o pessoal ali, tem a parte de baixo do Morro da Urca, a parte de cima, mas também você ficar quatro horas ali é muito. Dá pra fazer os dois no mesmo dia, tranquilo. E praia também, assim, a menos que você goste de ir pra praia mesmo, de sentar na praia e ficar tomando sol ali, enchendo de areia, não tem muito o que ver aqui, né? Então, é aquele negócio. Realmente o Rio de Janeiro precisa de mais opções, mais coisas pro turista fazer aqui. Cassino seria uma alternativa excelente. Vamos ver se isso aqui passa. O projeto é bastante completo, tem bastante coisa aqui, infelizmente, né? Porque o ideal seria realmente que fosse uma liberação mais liberada, uma liberação com menos regra. Botaram regra pra caramba aqui, principalmente pra evitar, segundo dizem aqui, lavagem de dinheiro, né? Aquele negócio, aquele crime... É... Crime abstrato, né? Que não tem lógica nenhuma. Não existe isso de lavagem de dinheiro. Não tem vítima. Quem é vítima de lavagem de dinheiro? Ninguém. O dinheiro é do cara, ele faz o que ele quiser, não tem esse negócio, não. Mas, enfim... A ideia dos caras aqui é lógico porque eles falam de lavagem de dinheiro porque eles querem roubar imposto, né? O dinheiro que eles dizem que é lavado é tipicamente o dinheiro que é sonegado. Então, eles querem cobrar imposto por conta disso. Então, é isso daí. No final das contas, legaliza até o jogo do bicho essa lei. Mas não é só o jogo do bicho. É qualquer cassino, qualquer tipo de jogo que tiver aqui no Brasil, você passa a ter essa possibilidade legal de explorar esse tipo de jogo. Seria realmente uma coisa muito positiva para o libertarianismo e para a economia como um todo. Não tenha dúvida. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.